Ainda dentro de casa não tinha feito uma vitória assim um pouco mais segura, onde em 90 minutos a gente teve posição. Lógico que nós estamos jogando com uma equipe grande também de qualidade que a Palmeiras. Normalmente também vai ter alguma chance, outra, mas acredito que a torcida hoje saiu satisfeita de ver a equipe se impor dentro de casa, uma coisa que a gente vinha oscilando, às vezes fazia, em determinados momentos do jogo fazia, outros não. Hoje a gente fez o tempo todo, então tá de parabéns a todos os jogadores que se aplicaram taticamente.